Várias pessoas que costumam fazer caminhada aqui na Avenida Santos Dumont, aqui no aeroporto sul, começaram a perceber que as árvores estão todas verdinhas, bem cuidadas. Olha só, que sombra deliciosa nesse tempo de calor, canteiro central bem preservatinho. Isso é uma delícia para quem faz a caminhada matinal, no finalzinho da tarde, mas nem tudo é tão perfeitinho assim. De repente, de um quarteirão para o outro, as árvores ficaram daquele jeito ali, no tronco e nos galhos, totalmente secas. O que aconteceu com essas árvores perfiladas de uma ponta a outra do quarteirão? O mistério que muitos moradores e muitas pessoas que passam por aqui, perguntaram para o diretor Araguari. E nós tentamos buscar informações junto com algo competente, no caso, a Secretaria de Meio Ambiente. Mas vamos ver mais perto o que acontece com essas árvores que estão praticamente mortas em plena estação do verão. E isso já começou no outono, quando era para elas estarem como as outras, verdinhas e frondosas. Nós procuramos algumas pessoas aqui por perto, mas ninguém sabe o que aconteceu. Aliás, as pessoas têm até medo de falar. Não sabem em que situação que essas árvores ficaram, como ficaram. Se foram envenenadas ou se alguma praga atingiu todas as árvores de um mesmo quarteirão. Pelo pote, aparentemente, são árvores não muito velhas. Olha só, tem até uma casinha de João de Barco. Aonde esses pássaros que costumavam fazer ninho nessas árvores vão morar agora? É um mistério. É um mistério que intriga pessoas que passam por aqui, que caminham aqui pela Avenida Santos Dumont, que moram aqui pelas redondezas. É um mistério. Terá sido uma doença? Terá sido uma maldade? Daqui a pouco nós vamos saber o que aconteceu com este quarteirão de árvores aqui na Avenida Santos Dumont, em Araguari.